e aí galera beleza tô com mais um vídeo aqui galera e hoje eu vou mostrar o projeto do jipe né falar umas coisinhas sobre o projeto do mini jipe aqui e também vou mostrar o que eu fiz nele esses tempos beleza aí eu vou pôr ele aqui ó vocês verem aí o que eu fiz nele aqui eu cortei né uma haste aqui do meio né que ele tinha né quando vocês viram um box eu tirei os adesivos né tirei os adesivos do meu lado aqui ele ó como ele tá e também tirei as calotas beleza tirei as calotas dele porque eu tô fazendo tudo isso que eu vou fazer um projeto que eu vou revelar só quando tiver metade dele feita né o que que eu vou fazer agora nele eu vou pintar né pintar ele de que cor eu não vou falar ainda né porque como eu falei projeto secreto mostrar que já tiver metade pronto eu só vou falar o que que eu vou pintar as rodas eu vou pintar de prata né prata um cinza como esse daqui né e também eu vou fazer umas portinha pra ele aí o resto eu não vou revelar ainda né porque vai ser detalhes especiais nele né e também vou fazer uns vidros né fazer uns vidros agora uma coisa que tira a boniteza dele assim a beleza ele é esse detalhe aqui ó como se fosse conversível sabe esse detalhe não fica muito bonito sabe mas eu vou deixar ele assim mesmo porque essa parte nele eu não quero mexer não beleza aí o que que eu falei também para brisa né fazer uns para brisa pra ele e é isso né que eu falei só um pouquinho das coisas né eu vou fazer uma plaquinha também né uma plaquinha para ele detalhar o interior pintar de preto nesse interior dele que tem que não tá muito bom deixar o volante cinza mesmo né que já arranquei esse volante uma vez ele já tá todo pronto né cadê que ele tá pronto pra pintar né só que não tá aqui ver se dá pra ver não dá pra ver não velho que dá aqui ó ele tá meio arranhadinho né não que galera não sei não vão pensar que ele é laranja que ele não é laranja não é vermelho beleza aqui pra mim tá aparecendo vermelho mas como tô usando outro celular né e aí ó focou motor usando outro celular ali aparece laranja beleza aí aqui ó isso aqui essa arranhura aqui foi que eu usei a tesoura para desmontar aqui essa miniatura da diverplaza eles são bem difíceis de desmontar sabe miniatura da diverplaza top aí falta eu fazer aqui não vou fazer motor nem nada não tá eu vou só colocar alguma coisinha aqui para não ficar aparecendo essa interna dele aqui se eu quiser né pintar os faróis né se der eu vou colocar um ganchinho aqui também vou ver e é isso né galera espero que tenham gostado do vídeo né deixa seu like aí se inscreva no canal e compartilhe que projeto aqui eu tô botando fé nele beleza aí também vou anunciar aqui nova parceria do canal né o jose anthony toni miniaturas salve jose beleza porque ele pediu né pode julgar ele aí eu vou aqui deixar o link dele no canal da descrição beleza deixa o link dele na descrição para ajudar o amigo dele lá aí se inscreva lá beleza tamo junto aí falta fazer tudo isso nele né pintura detalhamento né tem que fazer também um retrovisor nele retrovisor se eu quiser fazer retrovisor e é isso galera espero que tenham gostado deixa seu like falou